Faz sorte que é pra Jesus Amém? Que Deus poderoso é esse, meus irmãos? O Deus que faz milagres O Deus que faz o impossível se tornar possível É na presença desse Deus que nós alcançamos a vitória É só pra adorar a Ele E fazer o nome dEle grande Que nós vivemos, que nós estamos aqui Amém? Vira pra pessoa que tá do seu lado e fala assim, ó É só pra adorar esse Deus, meu irmão Que nós nos reunimos na presença dEle hoje, amém? Glória a Deus Vamos se alegrar na presença do Senhor Então abre um sorriso assim Fala assim, ó, no Senhor A abundância de alegria E aplaude Ele bem forte Cante comigo Aleluia Aleluia Jesus em tua presença Reuni-nos aqui Contemplamos Contemplamos a tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu E o véu que separava Já não separa mais A luz que voltara apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer E fazer Seu nome Diga Grande E te dá O louvor que é devido Estamos nós Estamos nós Aqui Com fé e amor no coração Cante Jesus Jesus em tua presença O que? Reuni-nos aqui Contemplamos Contemplamos a tua E rendemos E rendemos-nos a ti Pois um dia Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu E o véu que separava Já não separa mais A luz que agora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais É só Só pra te adorar E fazer Seu nome Grande Grande E te dá O louvor que é devido Estamos Estamos nós Aqui Estamos Nós Aqui Estamos Estamos Nós Aqui E aplauda esse Deus bem forte Mais sorte que a fé é Jesus Amém Obrigado 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 bear C C A C A B O que é isso?